Oi meninas! Oi! Estão notando alguma coisa diferente em mim? Pois é, essa é minha amiga Minha amiga Nanda E ela era minha amiga Aí do Youtube Você me achou? Eu achei você E aí Fala, você E aí que eu entrei em contato com você A gente começa a conversar E eu descobri que ela Faz maquiagens lindas E olha como estou E ela ainda é cabeleireira Hoje ela pintou meu cabelo Fez um corte Fez escova Eu coloquei um arquinho E eu estou linda Como que ela ficou? E quando eu conheci ela estava gravidinha E hoje ela tem um bebezinho tão lindinho Tão fofinho Muito bonitinho E ela tem que postar vídeos no canal dela Eu quero que ela poste vídeos Para me ensinar a maquiar Precisa aprender Quando der um tempinho eu faço Ela está tímida, que bonitinha Eu nem estou me vendo, você está se vendo? Eu também E eu estou aparecendo? Tá Então É só isso Então fala Se despede das meninas do meu canal E continue assistindo a Lavanda Flowers Não É que eu conheço mais como Roberta E fiz mais com certeza o canal da Roberta Então gente, beijo Ah, manda beijo para minha mãe, para minha irmã Mãe, Andy Não, a minha mãe Beijo para a mãe da Roberta Manda beijo para a mãe da Roberta Não, fala assim Oi, mãe da Roberta Beijo Olha que vergonha Mãe da Roberta, beijão Para a irmã Para a irmã Andy Andy é o nome dela? Andressa Andressa Beijo Isso, então Beijo mãe Beijo Andy Beijo todo mundo Obrigada por assistir meu vídeo E bye bye Tchau Tchau